O Parque Olímpico do Rio de Janeiro foi o parco de atrações inovadoras de um evento denominado GameXP. O espaço foi ocupado por um Game Park, um lugar que proporcionou experiências divertidas e imersivas através da perspectiva da tecnologia, um novo jeito de viver os games dentro e fora das telas. O visitante tanto poderia experimentar as sensações da realidade virtual em telas de computadores, como se divertindo no mundo real. Muitos cestaram suas habilidades no futebol, em jogos de combate como paintball e escaladas em paredes verticais, jogando basquete, tocando instrumentos e dançando com a família, além de diversas outras atividades espalhadas pelo enorme espaço do Parque Olímpico. A tecnologia é a tônica do GameXP e novidades como a robótica ou um trem futurístico movido a vácuo chamaram muita atenção do público. Mas a maior atração, sem dúvidas, foi o campeonato de games, realizado em um telão de 1.500 metros quadrados, considerado o maior do mundo, com enorme público torcendo como se fosse uma partida de futebol. Numa disputa acerrada, Bruno de Souza, conhecido como Killer Shinnok, venceu Alexandre numa disputa final do tradicional jogo Mortal Kombat e sagrou-se campeão do evento. Bruno foi campeão mundial da modalidade e acredita que em breve tempo será possível viver da atividade. Música 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 Daqui dois a três anos vai ser fácil para quem já é bom agora, porque com o lançamento de novos jogos, a empresa que é a Warner Brothers, ela está investindo cada vez mais no Brasil. E vai chegar uma vez que você vai ter tanto suporte, não tanto suporte quanto os Estados Unidos, mas tipo, metade do suporte que eles dão aos Estados Unidos, já é o suficiente para o Brasil ter jogadores que vivem só disso. Música Em campeonatos mundiais patrocinados por empresas do ramo, os valores dos prêmios servem de incentivo para os competidores. É um mercado que tem muitas possibilidades, para quem quer jogar e quer competir, hoje tem premiações com 150 mil dólares, sabe, e mesmo para quem deseja se aperfeiçoar, né, quem gosta de computador, tem um espaço no game design absurdo, assim, é uma área que cresce a cada dia. Com ingressos relativamente caros, o evento teve os três dias de duração esgotados, o que confirmou o sucesso do empreendimento. O mundo virtual da computação gráfica, seja através de jogos, simuladores e artes gráficas, mais do que uma forma de entretenimento, surge como uma excelente opção profissional, onde o mercado de trabalho convencional está saturado e o desemprego é um problema social em todo o mundo. A realidade virtual está se transformando em uma virtual realidade. Música Música